O que o Deathslinger, a Spirit e os gêmeos têm em comum? Os olhos brancos, que é uma das teorias mais interessantes e pedidas que eu já vi. Calma que eu explico. Alguns dos killers dentro do reino da entidade, eles estão em casa, pois independente de onde eles estivessem, eles estariam matando alguém. Então o reino da entidade é perfeito, pois simplifica tudo isso pra eles. Mas nem todo assassino do DBD tá disposto a matar. Na realidade, alguns deles até eram boas pessoas antes de serem capturados pela entidade. Então criou-se a teoria de que a entidade manipula a percepção da realidade de alguns killers para colocá-los num estado propenso a matar. E esse fato seria sinalizado pelos olhos brancos. Geralmente em filmes e animações, olhos brancos simbolizam cegueira. E no DBD pode simbolizar a incapacidade dos assassinos de enxergar a realidade, vivendo sobre uma ilusão criada pela entidade. Uma espécie de genjutsu. Perdoe-me pela referência a Naruto. A evidência número 1 é a Charlotte, que na sua lore ela mata apenas por sobrevivência e dentro do reino da entidade, ela é manipulada a ver os sobreviventes como se eles fossem o culto de Black Veil. O culto satânico que perseguiu eles e matou a sua mãe e o seu irmão. Dessa forma, a Charlotte estaria eternamente matando seus malfeitores, não pessoas inocentes. E é por causa disso que eles não ficam malucos e conseguem fazer o que eles estão fazendo, pois eles acreditam que estão fazendo a coisa certa. A evidência número 2 é o Deathslinger, que na sua lore ele caçava bandidos por recompensas, além dele ser um engenheiro de mão cheia, que um empresário safado se aproveitou e passou a perna nele. O Deathslinger, desde jovem, ele sofreu preconceito e bullying por ser um estrangeiro no Velho Oeste. Porém, mesmo com bastante rancor guardado, ele ainda tinha um bom compasso moral. Ele apenas matou criminosos e quem lhe fez muito mal, como é o exemplo do Bayshore, aquele safado que se aproveitou dele a vida inteira. E como é mostrado na sua lore, logo antes dele morrer ou ser levado, a entidade começa a manipulação do Deathslinger, fazendo ele ver todas as pessoas que lhe fizeram mal, só que dentro do reino da entidade. Ou seja, canonicamente, a lore do DBD deixa claro que ele é manipulado para ver os sobreviventes como seus malfeitores, sendo a mais forte evidência para a teoria dos olhos brancos. A evidência número 3 é a spirit que nunca nem chegou a matar ninguém. Ela só desceu uma porradinha nos seus bullying depois de muito tempo sendo abusada. No fim da sua lore é aquela cena muito trágica onde o seu pai assassina ela e ela clama tanto por vingança que a entidade atende dizendo que ela vai ter o que ela quer. Vingança eterna. Então, dentro do reino da entidade, a spirit vê o seu pai e perpetuamente mata e mementa ele. E pensando uma coisa aqui, boys and girls, se a spirit vê o seu pai e fica matando ele, e quando ela vê o pai dela duas vezes, o que ela pensa? Ou quando tem três pais dela fazendo gênio? Isso só faz algum sentido na cabeça dela porque não faz sentido. No caso do Deathsling, até que faz um pouco de sentido porque podem ser quatro pessoas diferentes. Enfim, talvez isso seja só um pouquinho de furo na teoria. A evidência número 4 é o espectro que na sua lore trabalhava com a máquina que esmagava carros, porém ele não sabia que o seu chefe colocava pessoas vivas dentro desses carros. Então o Wraith ele matava sem saber e quando ele descobriu isso, ele acabou matando a Zarove. Os olhos brancos dele devem fazer o nosso querido fantasminha achar que ele tá eternamente matando o cara que o transformou no monstro. E a evidência número 5 é uma cortesia do Mint School. Créditos a ele por formular a teoria, pois ele mostra o rosto da Nancy e, pasmem, ela também possui olhos brancos. Então existe a possibilidade dela ter sido manipulada em vida para enlouquecer e matar os pacientes de Crotus Pran. Mas essa também é um pouquinho questionável, pois a Nancy matou muita gente inocente e fica meio difícil colocar tudo na cota da entidade como se ela tivesse feito ela enlouquecer. E é com esses pequenos furos que a teoria começa a mostrar suas falhas. Peguemos a artista, por exemplo, que é um dos assassinos que nunca nem matou e foi uma ótima pessoa em vida. Dentro do reino da entidade, ela possui os olhos completamente pretos, o que também pode ser manipulação da entidade. Porém, isso vai de encontro com a teoria dos olhos brancos. Onde é que está a consistência behavior? Outra incoerência na teoria é o Hillbilly. Ele também possui olhos brancos, mas ele é um dos killers que simplesmente mata por matar. Não teria muito motivo para a entidade manipular ele, já que ele matava qualquer um que entrasse na sua propriedade de qualquer forma. Porém, parando para pensar, talvez no caso dele a manipulação não seja vendo sobrevivência de outra forma, mas sim mudando a localização de onde ele está. Ou seja, no caso dele, talvez a manipulação seja apenas para que ele pensasse que estava ainda na sua fazenda matando invasores. O Docker também é outro killer que não faz muito sentido dentro da teoria, mas tem uma explicação simples demonstrada por cosméticos, como a gente também pode ver no vídeo do Mint School. Na realidade, o branco dos seus olhos consiste em energia elétrica. E o último furo grande na teoria é a praga não ter olhos brancos, já que durante a sua própria lore fica subentendido que ela está sendo manipulada pela entidade. Então, no caso dela, acima de todos os outros, faria muito sentido ela ver os sobreviventes como infiéis e está literalmente sacrificando eles para um bem maior. Porém, eu tenho uma explicação. Na lore da praga, nós temos passagens que fazem alusão a ela escutar a entidade, como nós também podemos ver quando ela pega o seu poder e escuta vozes em uma língua desconhecida. Então, talvez a manipulação no caso dela não seja visual, mas sim através da sua audição. Definitivamente, a entidade manipula os seus assassinos, até mesmo os que amam matar. Mas para forçar os killers que eram pessoas boas a matar, a entidade precisou forçar a mão deles. E eu diria que a teoria dos olhos brancos, ela faz um bom trabalho em tentar demonstrar quais dos killers são manipulados através da sua visão. Porém, nem todos os killers são coagidos da mesma forma, como vimos no caso da artista que não tem olhos brancos e da praga que escuta vozes. Então, o meu veredito é que a teoria, por mais que ela tenha alguns furos, ela é muito boa. Eu daria um 7 de 10 para essa teoria que conseguiu me distrair o suficiente para eu não ficar triste com o prospecto da saída do buba, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.